Mãe, eu queria te agradecer por tudo que você é, por todas as vezes que você acordava de madrugada pra me olhar, pra ver se eu tava coberta, se o travesseiro não tinha caído, por cuidar de mim tão bem, das minhas irmãs, por ser uma mãe tão maravilhosa que tantas outras meninas te chamam de mãe e eu tenho que dividir. Eu queria te agradecer por tudo, te amo muito e quando eu crescer eu quero ser igual a você e muito melhor, que eu seja uma mãe maravilhosa como você é pra mim. Mãe, eu queria te agradecer.